Se bem que... Se bem que... Se bem que há casos como esses na literatura médica vampírica. Um colega apresentou um caso desses no último congresso de fertilidade vampírica em Oslo, no começo do ano. Um vampiro, da estirpe de Bóris, foi pai de vampirinhos gêmeos, mesmo faltando uns 80 anos para que ele pudesse procriar outra vez. É muito raro, mas não é impossível. Você está querendo dizer que Bóris realmente pode ser o papai da minha filhotinha? Foi exatamente isso que eu disse. Quer dizer, é uma hipótese, claro. Eu não acho. Qual de vocês duas disse eu não acho? Foi eu, mamãezinha. A sua filhinha é Pandora. Pandora? É esse o seu nome, minha baby vampira? Pandora, Pandorinha ou só Dorinha? Euzinha mesma. Pandora? É, Laura... Você me ensinou muita coisa com o teu silêncio. Me ensinou a ter mais paciência, a suportar tudo e não reclamar, a guardar os meus sonhos só pra mim E tentando dia a dia, sem que ninguém percebesse, avançar mais um pouco. Quem tá aí? Sou eu, Marta. A porta tava encostada. Com quem você estava conversando? Eu não estava conversando, eu estava falando sozinha, desabafando. Você costuma desabafar aqui? Não, de vez em quando. Na verdade, eu só entrei pra saber se o quarto estava limpo e arrumado e não está. Tá cheio de poeira, vou mandar limpar e depois fechar. Já devia ter mandado desmontar esse quarto há muito tempo. Eu queria fazer aqui uma sala de jogos. Não sei, seria mais saudável, não? Não, por favor, Augusto. Sei lá, por mais que eu respeite a memória da Laura, eu acho muito triste pras crianças. O quarto tamanho delas, assim, intacto. Pra você também, viu, Marta? Não, não, não. Deixa tudo como está, assim. Não muda nada. Eu te peço, é importante pra mim. Por que, Marta? Por que é importante? Eu não pude deixar de ouvir. Me desculpe, Augusto. Por que esse quarto não deve ser tocado? Zoroastra, você... O que você está fazendo aqui? Sai da minha casa. Calma, Marta. Sai da minha casa agora! Calma, Marta. Sai, sua bruxa! Calma, Marta. Eu não quero fazer aqui essa... Marta! 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 O que o senhor quer aqui? Você não está vendo? São flores para sua mãe. A minha mãe saiu. A Zoroastra foi muito gentil comigo. Ao contrário de você, Lívia. Não vai pegar meu modesto buquê? Eu preferia pegar uma cobra venenosa. Ah, gosto disso. Resposta afiada na ponta da língua. Eu admiro muito a sua presença de espírito, a sua inteligência... Desculpe, mas eu tenho coisas a fazer. Lívia! Não resista a mim. Deixa que minhas palavras te enverdicem. Minha doce Cecília, eu tenho sido infinitamente paciente contigo. poderia te possuir como bem quisesse, a hora que bem entendesse. não resista, minha amada. Doutor Pivomar! Que imenso prazer encontrá-lo novamente. Então és tu de novo, maldito! bom! 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 A CIDADE NO BRASIL